Na Secretaria-Geral saiu Gilberto Carvalho, que nos últimos quatro anos esteve à frente da pasta e entrou Miguel Rosseto, que já foi Ministro do Desenvolvimento Agrário no governo do ex-presidente Lula e no primeiro mandato da presidenta Dilma Rousseff. Uma das principais funções da Secretaria-Geral da Presidência da República é aproximar o governo federal da sociedade civil e dos movimentos sociais. E daqui a pouco, também aqui no Palácio do Planalto, ocorre outra transmissão de cargo. O ministro Ricardo Berzoini, das Comunicações, transmite a Secretaria de Relações Institucionais para o deputado federal do Rio Grande do Sul, Pepe Vargas. A principal função da Secretaria de Relações Institucionais é promover o diálogo entre o Palácio do Planalto e o Congresso Nacional. Também ocorre em Brasília a transmissão de cargo no Ministério das Relações Exteriores. Sai o embaixador Luiz Alberto Figueiredo e entra o também embaixador Mauro Vieira. De Brasília, Paulo La Sálvia.